E aí pessoal, eu sou o Daniel e você está no canal sobre aquários. O que vocês estão vendo dentro dessa vasilha é tudo o que eu removi de Kenia Tree do meu aquário. Para quem não sabe, o Kenia Tree é um coral soft, um coral mole. Ele é muito simples, não tem muita exigência e se você tiver uma água com qualidade boa, ele vai se alastrar muito. E é o que aconteceu no meu aquário. Então, agora é hora de fazer muda desses corais e vender. E aqui é onde eu vou trazer a dica para vocês, que é essa base aqui. Eu encontrei ela por acaso em uma loja de revestimentos. E aí eu fiz o teste ao longo de dois anos e vi que ela não é prejudicial para o nosso aquário. E o que eu acho legal dessa base é que elas são vendidas por placas. São umas placas de 30 por 32 centímetros e tem várias dessas lá. Então assim, por um custo muito baixo, você vai ter diversas bases de corais que vai lhe atender por muito tempo. Eu já fiz muitas mudas e não usei nem metade do que eu comprei na época. E assim, vocês podem ver que essa base é relativamente alta, mas dependendo do que você comprar, ela pode ter uma variação de altura. Então algumas podem ser mais altas, outras podem ser mais baixas. O importante é a gente fazer a limpeza da parte de baixo dela, que é a parte que vai ficar grudada na tela. Então ela vai ter um pedacinho de papelão, vai ter uma espécie de cola. E a gente passando uma escova aí, consegue limpar e ela vai ficar pronta para uso nas bases. Para isso, eu vou fazer o uso da supercola em gel. Para mim ela é muito boa, porque ela não espalha, né? E aí você vai posicionar o coral em cima dela. Feito isso, a gente coloca um pouco de Rift Deep, que é a base de iodo. E ele ajuda na cicatrização dessas peças aí que eu removi do aquário. Então chegou a hora de fazer as mudas. Você pode ver aqui que essa unidade tem até um tamanho razoável. E o que eu faço? Eu pego essa base dela aí e colo com uma outra base com supercola. Mas antes disso, eu encosto aqui na toalha, só para ele secar um pouco a base e facilitar a aderência com a cola. Então, encostei aí na base, seguro por um tempo, até ela começar a fixar. E depois, coloco de volta aí na vasilha. E eu deixei ela de uma forma que ela fique apoiada. E assim, a cola não vai ter nenhum tensionamento e pode fazer ela sair. Então ela vai fazer a cura da cola aí sem problemas. Mas duas mudas feitas até agora, vamos escolher a terceira. Base separada. E mais uma muda pronta. E agora, três mudas. Vamos pegar aqui a próxima base. Escolher qual será a próxima muda que vamos fazer. Separei essa aqui. Aí, ó, secar um pouquinho da base dela aqui na toalha. E aí, ó. Aplicar um pouco de cola na base. Então, vem aqui com a cola em gel. Aí, eu até aproveitei para secar um pouco mais e posicionei. Segura um pouquinho. E aí, ela já fica pronta para a gente colocar na vasilha aí com o Riff Deep. E o que é legal desse coral é que ele é muito fácil de fazer muda porque ele fixa bem na cola. Pelo menos de todas que eu fiz até agora, nenhuma soltou da base. É diferente de, por exemplo, um Mush da vida, né? Que é mais complicado. Ele precisa, por ele mesmo, fixar na base. Mas, nesse caso aí, a cola da conta do recado. Aí, pessoal, eu encontrei, né? Vou mostrar para vocês o que é o produto da base. E aí, aqui, ó. Esse é o revestimento, né? O pessoal compra isso para fazer, para colocar na parede, né? Fazer um mosaico. E aí, por sorte, eu encontrei a nota fiscal. Então, olha aí, ó. Na descrição, ele mostra um mosaico 30x32, Stone Mosaic. Então, acredito que isso já pode ajudar vocês aí a encontrar, caso vocês tenham interesse, né? Em alguma loja de revestimento na cidade de vocês. E olha o preço que eu paguei na época. Foi R$45,00. Mas, só que isso foi em junho de 2021. Então, eu não faço a mínima ideia de como que está o preço nos dias de hoje. Então, como eu preciso de mais três bases para finalizar, vou destacar essas três. Vou fazer uma limpeza. Você pode ver aí que na parte de baixo tem um papelão, né? Com uma cola que ficava naquela rede, onde ela fica fixada. Mas, você pode usar uma escurrinha grossa, né? Para fazer essa limpeza. Essa aqui, ela já está limpa. Já removi aquele papelão, já removi a cola. E assim, pode ser que a cola tenha um pouco de dificuldade de tirar com uma escova. Eu usei uma escova de dente dura. Mas, ainda assim, ficou um pouco. Aí, eu peguei uma espátulazinha. Você pode pegar alguma coisa afiada. Ou nem tanto. Essa espátula aqui, se eu passar nele, já é suficiente para remover o restante da cola. Então, feita a lavagem, retirada a cola. A base está pronta aí para a gente fazer a próxima muda. Nessa muda aqui, eu escolhi uma quenia que ela trouxe um pouco de zoantos. Porque ela se fixou junto a uma colônia de zoantos. Então, algumas ficaram coladas aqui, mas não tem problema. Vou colocar e vai ficar os dois juntos aqui na base. Quem comprar já vai levar esse combo. Pode ver que apoiou muito bem, né? E aí, agora, só colocar na vasilha. Lembrando, pessoal, que como eu estava fazendo a muda com zoantos, eu estava utilizando óculos de segurança. É muito importante aí para você que vai manusear zoantos ou palitores. De preferência, usar luva também. Principalmente se você tiver algum corte na mão, alguma coisa assim, algum ferimento. Só para evitar que, se ocorrer um caso dela soltar palitoxina, ela não cair na sua corrente sanguínea. Então, vamos lá. Mais uma muda aqui para a vasilha com iodo, com rifi. Próxima muda, vamos lá. Colar na base. E essa muda é uma das menores. E aí, como ela tem a base um pouco estreita, fica muito mais fácil para fazer a muda também. Então, colocou ela aí um pouquinho. Aí, já, você pode ver aí, ó. Aqui já fica bem fácil. Ela já ficou bem posicionada. Vamos colocar aqui de volta na vasilha. Então, vamos para a última muda de Kenya. Essa aqui, ela já está bem ramificada, desde a base. Então, vai ser bem fácil também para ser fixada. Basicamente, é só encostar e ele já vai fixar facilmente. Pode ver aí no vídeo que ficou muito fácil. Encostei um pouquinho. Parece que eu estou fazendo pressão, né? Mas não estou. Eu estava só apoiando. E está prontinho. Vamos guardar. E vamos ver aí quantas mudas que deu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mudas de Kenya Tree. Produção foi boa, né? Por último, eu posicionei um zoanthos também, que eu encontrei que ele estava solto no meu aquário. Provavelmente se soltou de alguma rocha ou alguma... não sei qual o motivo. Mas coloquei de volta aqui nessa base, né? Pegou muito fácil também, porque tinha um pouco de substrato embaixo dele. E aí, estava muito mais fácil de fixar. Vou deixar aqui também. Esse aqui, ele vai ficar comigo. Até porque eu não sei que espécie é. Eu não vou levar para vender. Feito isso, removi todos os corais, né? As mudas que eu fiz agora da água que estava com o Riff Deep. E coloquei em uma água nova aí que eu trouxe do aquário. Então, pessoal, se essa dica te ajudou de alguma forma, considere deixar o like no vídeo aí, que isso ajuda bastante o canal. E aproveita também para se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.